A noite mais três jogos. O 13 conseguiu a reabilitação goleando o Atlético de Cajazeiras no estádio Presidente Vargas. Um primeiro tempo sem muitas emoções no estádio Presidente Vargas. Só no finalzinho do tempo, após esse lance, Cristiano de cabeça marca em noite de estreia. 13, 1 a 0. No segundo tempo, o Elson toca errado. Jorginho chuta de longe. A bola desvia e engana o goleiro Del. Agora, 2 a 0. Péu cruza. Quem recebe é Paulinho Macaíba, que chuta sem dar chance ao goleiro do Truvão Azul. A comemoração é com a chuteira Fone. E termina assim. 3 e 3. Atlético de Cajazeiras, 0.